Neste chute de Carlinhos, quase o goleiro Zé Carlos da Desportiva leva o gol. Logo a seguir, Zé Carlos Baiano fez uma jogada de craque quando recebeu e bateu de virada pra dentro do gol. Só que o juiz não deu como legal, alegou o toque de mão do atacante. No segundo tempo, a coisa esfriou um pouco e a Desportiva quase marca neste lance de Giacinho, que penetrou sozinho e perdeu um gol quase feito. Mas era dia de Muniz Freire e a festa não poderia ser melhor. Carlinhos penetrou pela direita, deu uma boca bonita em Silvério e cruzou para a área. Arildo Borges, bonito, apareceu batendo de primeira e fez o gol que todos esperavam. O Muniz Freire ganhou de 1 a 0 e o povo foi pra rua festejar. É Muniz Freire o nome novo nas paradas aí.